Eu sou o Luiz Carlos da Silva, sou aqui da Bahia, fiz o curso aí com o Manil Nogueira e penso num curso bom, um curso prático, entendeu? Ele vai lhe ensinar aí o que ele tem de experiência, ele vai lhe ensinar, ele vai lhe ensinar a fazer um granulado, ele vai lhe ensinar como é que faz o risco, entendeu? E aí não tem esse negócio de dizer, ah, você vai ficar em bancada não, você vai partir pro carro, você vai aprender a desmontar, vai aprender a montar, tá entendendo? O curso do homem é show de bola, é top de linha, não é curso de bancada não, é curso prático, curso nos carros, eu tive aí e eu comprovei que o curso do homem é diferenciado. Você que precisa de fazer um curso de martelinho de ouro, procure o Manil Nogueira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.